Amado irmão, amada irmã, saúde, paz. Nós somos desafiados cada dia a compreender com mais profundidade a força do mistério do amor de Deus para conosco. A palavra santa de Deus hoje nos convida a avançar nesta compreensão. Não se trata, meu irmão Mineiro, apenas de apreensão de conceitos, mas uma compreensão que possa produzir em nós uma experiência nova, diferente, amorosa e fecundada pelo amor de nosso Deus. Quero então compartilhar para nos preparar na proclamação desta palavra santa de hoje. Quero compartilhar com o seu coração de Santo Atanásio o que ele nos diz no seu tratado sobre a encarnação do verbo. Santo Atanásio comenta, Se a morte foi esmagada pelo estandarte da cruz e a fé em Cristo, daí se conclui com certeza absoluta que nenhum outro, a não ser Cristo, alcançou a palma e o triunfo sobre ela, tornando-a inócua. Cristo venceu a morte. Homens de natureza frágil enfrentaram a morte corajosamente, sem temer a corrupção nem fugir da descida mansão dos mortos. Enfrentaram-na com ânimo resoluto, não temendo suplícios, mas antes, por amor a Cristo, preferiam a morte à vida presente. Quem viu homens, mulheres e crianças correr ao martírio? Ele pergunta, Santo Atanásio, impelidos pelo amor de Cristo, como pode permanecer insensato, incrédulo, e como pode ser obcecado sem compreender e refletir que é Cristo, do qual esses homens dão testemunho, que dá a cada um a vitória sobre a morte? Cristo destrói a morte em todos aqueles que creem nele, e são marcados com o sinal da cruz. Portanto, é evidente ter sido a morte vencida por Cristo e a cruz do Senhor levantada sobre ela como o estandarte vitorioso. A ressurreição de um corpo mortal realizada em Cristo, salvador de todos e verdadeira vida, é mais evidente pelos fatos que pelas palavras, para os que têm aguçados os ouvidos da mente. Devemos compreender se a morte foi deste modo aniquilada e todos têm o poder de vencê-la por meio de Cristo, não resta dúvida ter sido ele o primeiro que a venceu e aniquilou em seu próprio corpo. Tendo abolido a morte que faltava senão ressuscitar, tornando-se assim um estandarte sobre ela, se alguém não se satisfaz com a prova da ressurreição de Cristo, creia ao menos pelas coisas que nossos olhos veem. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos, não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizeio à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Amado irmão, amada irmã, este é um preciosíssimo trecho do sermão missionário que o Senhor Jesus profere para ecoar fortemente no coração dos seus discípulos chamados a participar da sua missão. Portanto, uma palavra preciosa para ecoar em meu coração, no seu, porque nós somos agora os missionários de Cristo, os participantes da sua missão. E Ele quer infundir em nós uma coragem, uma coragem assentada na sinceridade, na sinceridade que alimenta uma serenidade profunda entre nós. Por isso, é preciso ser coerente. É preciso ser coerente ao ponto de não ter medo dos homens, Ele nos recomenda, porque não há nada de encoberto que não seja revelado e nada de escondido que não seja conhecido. O Senhor está dizendo a preciosidade da transparência, a importância fundamental da autenticidade. É preciso, portanto, escavar no nosso próprio coração e tirar toda a produdão, tirar tudo aquilo que muitas vezes nos faz ser coniventes com inverdades, com a maldade, com a perversidade, tirar do nosso coração tudo aquilo que pode nos fazer perversos e colocar no nosso coração um alicerce que nos ponha em condições de viver com transparência. Por isso, a recomendação, o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. E infune em nós, não tenhamos medo, nem daqueles que nos agridem, física ou moralmente, espiritualmente e publicamente. Pelo contrário, nós temos que temer aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. O Senhor mostra que Ele toma conta de nós, caminha conosco, leva-nos a viver uma experiência profunda de amor, não tenhamos medo, não tenhamos medo porque o Senhor caminha conosco e nos traz a força do Seu amor. Essa recomendação, hoje mais do que nunca, num tempo de tantas perversidades e descompassos, de polarizações, de pessoas que têm uma posição por conta de ideologias políticas radicais, não tenhamos medo, precisamos ter coragem. Porque bem nos diz Faustino Luciferano, um presbítero do século IV, ao falar sobre a Santíssima Trindade, nosso Salvador Jesus tornou-se, segundo a carne, verdadeiro Cristo por ser verdadeiro rei, verdadeiro sacerdote. É nele em quem nos sustentamos, é Ele quem nos dá o Seu sustento. Que essa força se infunda em nós como graça e nos fecunde num caminho novo. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.